O INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, divulgou nesta quinta-feira, dia 15, o edital para o concurso de mil vagas para o cargo de técnico do Seguro Social. De acordo com o órgão, o objetivo é reforçar o quadro de pessoal e melhorar os serviços prestados à população. A remuneração bruta inicial é de até R$ 5.905,79. O SEBRASP, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, será o responsável pelo certame. As inscrições poderão ser feitas de 16 de setembro a 3 de outubro, pela página do SEBRASP na internet. A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 27 de novembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85. Para assumir o cargo, o candidato deverá ter ensino médio ou curso técnico equivalente até a data da posse, além de conhecimentos específicos da legislação de Seguridade Social. Serão aplicadas as disciplinas de língua portuguesa, ética no serviço público, noções de direito constitucional, noções de direito administrativo, noções de informática e raciocínio lógico-matemático. O edital completo pode ser acessado em sebrasp.org.br barra concursos. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ladimir Filipim. Rádio em Brasília